Música Serra, Cacho A posição é legal, olha o Gugu dentro da área Vem o Serra, cruzamento Igor, camisa número 11 O cruzamento do Gugu O Igor sozinho com o Gugu Música Música Lateral esquerdo, João vem dando conta do recado ali na defesa do Aldax Rio Igor, olha pra área, tenta finalização direto E Spalmanian Na jogada pelo lado direito Música Lucas Capixaba teve muita dificuldade no domínio, mas deu certo Por dentro Apertado também o Igor Disputa por ali com o Juan Leva melhor o atacante do Serra Vai no fundo, mete o levantamento pro meio Desvio, Pedro duas vezes Espeito Música 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 Mas vem o Serra pro campo de ataque Aí o Igor caiu É Pênalti Música 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 Contição pro Serra, parte pro ataque Igor É pra cima da marcação ali do Jailson Tenório Ele leva a vantagem Lá vai o Igor Perigosamente ele chega tocando na boca do gol, desvio Estica a perna De primeira buscava o Zé Gatinha A 10 abre o jogo pro Igor Com a perna esquerda faz uma jogada pela linha de fundo Cruzamento, segura firme Igor Gente, a margem é lateral Ele encara Foi atropelado, é solta nele E aí E aí E aí Cabeça, cruzamento Capixaba fez a fita na marcação Invadiu a área O passe por baixo O Igor Chute, Bernardo Deu rebote Aí Diego O Serra também não teve grandes oportunidades Na verdade Sai muito pouco pro campo de ataque Igor Na ultrapassagem aqui ele percebe o André Massena Faz o toque pelo meio Vem chegando o Serra O cruzamento sai Na entrada da área Atrava a chance do gol Gol Zé Gatinha Pro Tonoli Que de primeira já abre o jogo pro Igor Domina na marcação de Javan Tentar jogar individual Falta marcado O assistente levantou a bandeira Fasta a sobra do André Massena Domina e sai jogando Serra troca passes Igor Buscava a progressão Vantagem pro Zé Gatinha Que já abre o jogo Pelo lado esquerdo Finalização Nas mãos tranquila Segue 0x0 E o Serra indo pro ataque Lucas Sérgio Aciona o Igor Na jogada individual Tenta a fita Sobra ainda com Alex Santos Já dentro da área Faz o chute pro gol Equilíbrio O Serra com um pouco mais de posse de bola E vem o Serra novamente Agora pelo lado direito Leva a vantagem o Igor Invade a área Tem o Gugu pedindo Tem a saia Tenta a fita Um... Tenta a fita E o Serra com um pouco mais de posse de bola Tenta a fita 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 E o Serra com um pouco mais de posse de bola Tchau, tchau.